A judicialização do processo eleitoral no Brasil é um fenômeno. Aqui na Paraíba, no entanto, é um fenômeno muito mais acentuado, mais marcante. Judicialização é quando a eleição só é decidida na justiça, por conta das muitas ações. Ações de impugnação de candidaturas, ações no registro de candidatura por crime eleitoral. Aqui na Paraíba, esse processo é tão forte que se diz que as eleições não acabam nunca. Elas prosseguem, elas se prolongam mesmo depois das eleições. Já tivemos aqui na Paraíba um governador cassado por ação, diversos de prefeitos, dezenas de prefeitos. Já mudou-se até a composição da Assembleia Legislativa em virtude de ações eleitorais. Pois aquilo que é complicado, que é difícil, essa situação que não se deseja, que é resolver a eleição no tapetão da justiça, aquilo que parecia ruim vai ficar muito pior aqui na Paraíba nas eleições deste ano. É que ações antes das urnas, antes do eleitor colocar o primeiro voto nas urnas, podem alterar, podem ter impacto muito forte na disputa eleitoral na Paraíba. São dois casos que podem ter esse efeito, ter essa força de mudar, de alterar um pouco a vontade popular. Olha, um desses casos são os muito pedidos de impugnação, são as impugnações da candidatura do senador Cássio Cunha Lima. O senador Cássio Cunha Lima lidera as pesquisas de opinião pública. Se a candidatura dele, por exemplo, antes das eleições, antes do primeiro turno, se a candidatura dele for impugnada, certamente isso terá um impacto capaz de alterar também o resultado eleitoral. Uma outra ação que tem essa mesma força ou que tem força parecida é essa que discute com quem o Partido dos Trabalhadores vai fazer a aliança, se com o PSB do governador Ricardo Coutinho ou com o Vital do Rego Filho, do PMDB. Essa decisão da justiça também terá impacto. Por quê? Porque se o governador perder o PT, ficará com um programa eleitoral diminuto e isso terá impacto efetivamente em sua campanha eleitoral. Assim como se o PMDB perder, Vital do Rego Filho terá até dificuldade de consolidar sua candidatura. Portanto, na Paraíba, lamentavelmente e tristemente, ações eleitorais, antes mesmo das eleições, poderão impactar o resultado final da disputa aqui, solapando a vontade de parte do eleitorado.